Como entrou, ui, 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 tu vais te meter nisso? Pô, sim senhora, olha pra este, é maluca, eu acho que a gente não chega lá, não é? Olha aqui, uuuu, Jerônimo, uuuu, papai, olha aí, tem gramos ouro e tudo, filhão. Pô, pessoal, diga-se bom, estes bem-vindos para mais um vídeo fantástico, para que se tenha tudo bem contigo em casa, esteja tendo um dia brutalíssimo e estamos aqui no The Crew, vocês sabem que eu adoro este jogo, não é? Olha para aqui, não é? Aqui com o meu pai para brutalíssimo, não é isso? Sim, para que ia dar uma esgazada. Uuuu, bora lá, então hoje apeteceu-me estar aqui a curtir e vamos, vamos andar de maltitas, vocês já sabem que eu não sou muito bom, mas é fixe neste jogo, não é? Então vamos aqui à loja das maltitas, vamos marcar aqui, olha aqui, bora, definitivo de ponto de roda, vamos fundir, não é? Uma gente se está com uma máquina do caralho, então bora lá, vamos aqui, siga, para que não suma aqui não, haha, vamos andar de maltitas, bora, está um jogo muito fixe, eu gosto, assim como o Forza Horizon, não é? Isto é o mais parecido que temos na PS4, não é? Então eu gosto de andar aqui só, como vocês podem ver aqui, no modo de crice, não é? E eu estou só aqui a curtir a grama do jogo, olha aqui, uuuu, ah, pois é, e então olha aqui, está-me no copo, vocês podem ver grafis muito fixe até, para a época, e então bora lá, vamos aqui, das maltitas, não é? Que até acho que anda para aí uma pista escondida, e então é muito fixe, já te poderem dar aí umas gazadas de moto, bora lá, e siga, e com este daqui tem muito para explorar, então siga, olha aí, bora, venham comigo, bora, chegamos aqui ao sítio, uuuu, uuuu, bora, vamos entrar aqui nas motoretas, vamos ver o que é que dei para aqui, não é? Já aqui, a minha machina, espetacular, olha para isso, uuuu, apesar de eu não ser muito bom, não é? Gosto sempre de dar umas boas gazadas, olha aí, uuuu, olha as meninas ali, bora, vamos estacionar aqui o veículo, aqui, olha aqui, pois é, já temos LED na frente e tudo, está, um bocadinho escuro, não é? Agora não me interessa, siga ver as meninas, então já temos aqui esta Indian Scout, está, porque tudo isso, como era para isto? Olha para aqui, para a menina, ui, ah, pois é, bora, mais, o que temos mais? Uuuu, uma Cavazaki, olha para isto, uuuu, isto é muito adivino, não é? O que temos aqui mais? Uuuu, uma English Chef, olha para isto, para a máquina, olha para aqui, temos que ver melhor, olha para aqui, xoxu, bora, o que temos mais? Uuuu, olha para isto, uma Focane Ninja, Cavazaki Z1000 ABS, leva ela aqui, bora, muito fixe, não é? Uuuu, olha para isto, Cavazaki Ninja H2, olha para ali, que foco, o que é isto? O que é isto? Parece um avião, olha para aqui, para a menina, xoxu, filhão, ui, temos que dar uma voltinha, isto dá para fazer, se não me engano, dá para fazer uns testes de drive, olha aqui, mais uma BMW M100, temos este aqui também, mais uma, temos então aqui a Ducati, não é? E é isto, vamos fazer o test drive, não é? Aquela menina, temos que montar este avião, olha para isto, uuuu, olha ali, test drive, olha lá, siga, uuuu, já começas assim a queimar pneu, haha, vai ser bonito, bora, bora lá, acho que matar aqui a menina, para aquele lote da cartolina, olha aí, olhem só menina, olha para isto, uuuu, Jesus, olha aí, eu tenho, ai não, não vou aproveitar, olha para isto, uuuu, papai, olha aqui, uuuu, e não se queimar a cartolina, olha lá aqui, haha, olha aí, uuuu, uuuu, eles não jogo nas assim, com o motor, ele aceitar deve start который, uuuu, papai, embora la, bora tomar o bar da candor, olha aí, olha aí, ui luna, uiu luna, handled, ahaha, já estás a malhar lá se, uuuu, vamos ver se a gente consegue fazer inclusive, uuuu, eu tive certeza muito, olha aí, oach hibira, e filha, para lá, vamos ver se a gente não cair vá lá, idols, drogas, opa, opa, com calma do planeta, haha E o espírito da menina? Vai ser agora, roda no ar já Uh, Jesus Calma, tá quase, já está a querer levantar Olha aqui, driftzão Bora, haha, fica espetacular Olha que se todos gostam de jogar de maturetas E neste jogo é muito fixe, olha aqui Calma, calma, isso, bora Vai ser legal, olha aqui, sempre roda no ar Olha aqui, uhuuu Haha, e o ego, para sinal Olha, 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 calma Uh, estás muito chugada aí, não estás? E vamos meter um bocadinho corredito Que a solucidade Olha aqui, olha, 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 calma, já vão esmalhar, não? Olha aqui, uhuuu Siga, filhão Espetacular, não é? Olha aí, muito fixe A gente só a curtir aqui com uma baixa E o espia da menina, olha aqui Já faz lembrar o clube, não faz? Ui, sorry A menina ia ao ponto, até virou o café Olha lá, siga, filhão Opa, vamos meter mais uma cabalada, olha aqui Um carro de pito de multa, bora Opa Fantástico, não é? Bora, vamos só dar aqui uma gazada Isso Vamos agora comprar uma motoreta E vamos para a pista, o que é que vocês dizem? Bora lá, então, olha para isto Bora lá, siga Vamos meter o avião no sítio, não é? Meu Deus, já está quietinho, não é? Nós não temos dinheiro para isso Para pagar é o caralho, não é? Então, bora lá Então temos aqui as meninas, não é? Nós só temos 73, não é? Ora bem, e a gente não pode comprar nada, não é? Só podemos comprar aqui a Índia, o que vocês dizem? Vamos comprar, não é? Ah, pois é, bora lá, siga Pode ser Sou-se a senhora Estão a dar umas gazadas valentes E pá, já tinha um pinão, uuuh, que baló, já parece seu Haha, mas sei cair, não é? Então bora, já sei, eu quero experimentar a minha menina Olha para isto, haha, todo mundo a descontra, não é? Ali com a mão, não querá Vamos, já queimar cartolina, não é? Olha aí Haha, olha para aí Uh, já estou, olha aqui Uh, olha aí, todo estiloso, não é? Com aquele capacete à maneira, jacket, não é? Bora, vamos até, eu disse, tinha uma pistazinha Então vamos curtir, que está aqui escondido, bora lá Temos aqui este autógrafo, que vocês podem ver Isto é muito fixe este jogo explorado, que vocês podem ver Que tem bastante coisa, tem aqui uma pista Olha para aqui, para a gente vir aqui de umas gazadas De carro, de veículo, mas a gente está de motoreta, não é? E eu acho que tem aqui uma pista de supercross, olha aqui Eu acho que é isto, não é? Pista de corrida de moinho, não é? Bora lá, vamos marcar até aqui Olha, como vocês podem ver Vamos marcar aqui E vamos só curtir, não é? Vocês já sabem que eu gosto Mudcrise E bora, siga até aqui Curtiram a motoreta, não é? Então siga-te Para ir ser rápido De modo até ser para dar calor Então bora lá Siga Aqui para os nossos cabelos ao ventre, não é? Para se triar a menina, não é isto? Olha só o rompo da menina Uh, pá pá, olha para aqui Haha, bora Olha para isto Já andando de motoreta Uh, ia até levanta e tudo Uh, não, não vejo que aí não E aqui, dá para fazer cabelada, não é isto? Pera aí, para vocês já sabem como é que é É ali o arco de triunfo, bora Está muito fixe o jogo, não é? Para quem gosta de curtir, só quer dar aqui umas gazadas Para lá, tem que manter aqui uma cabelada Pera aí, deixa-me apanhar aqui a autostrada Que vocês já vão ver Vamos já pôr aqui e experimentar a menina Olha aqui, já dá rola no ar, olha aqui Bora Essa não conta, filho Mas dá para inclinar para a frente Haha, bora Nas outras é que dá para fazer cabelada Esta aqui não dorme, olha para aqui Bora lá, então Sim, pode meter um bocadinho de... os cockpit desta Dá para ser por um pau Pera aí Olha aqui, menina Uh, parece que estamos de foquinha de linde aí Haha, bora lá, olha para isto Uh, vamos de passar Como entrou, deixe-me passar Bora, olha a gente aqui a curtir aqui só Na autostrada do motoreto Uh, uh, bora lá para a pistinha Já estamos aqui, vamos só dar aqui umas gazadas aqui À volta do supermercado do Lidl, não é? Haha, olha ali, bora Vocês já estão a ver, não estão? Eu, Simu Tu não estás com moto errada Estamos, senhor Olha para isto, tem uma fucking pista de supercross Não é? Motocross, olha para aqui Terra batida Haha, simu Tu havias vir para aqui com uma moto de motocross, não é? E tem, só que... Foi esta que a gente pode comprar É com esta Uh, que a gente tem para aqui dar aqui umas gazadas malucas Olha para aqui Haha, vai ser brutalíssimo Está muito fixe, não é? Vale a pena explorar este jogo Só para a gente curtir aqui Tem muita coisa para fazer Bora Tens assim, olha para isto Tens aqui, vamos Ih, calma, calma, calma Peça desculpa Isso, bora Ui, atrasado Estamos, a mano a bem, não estamos? Olha para aqui Haha, só pena não ter nutruzão, não é? Olha lá, já estou aqui a curtir Fucking motocross Haha, numa motodoro Bora, bora, bora Isso Tentas a jogar muito bem, não está? Olha para aqui Uh, uh Temos que vir para aqui com um veículo Está bem, não está? Olha aí Bora, siga, para dar calor Eu acho que tem para aqui uns saltos malucos Olha aqui, bora Vamos passar aqui na água Olha aqui Uh, vai ficar tudo melhor, não é? Isso, para dar calor, não é? Isso, para, bora Vocês podem ver Tem ali um sal Uma praia Vocês já vão ver Nós já estamos a chegar lá, não é? Olha para isso Vai Está muito fixe, não está? Olha aí Como entrou? Uh, uh Tu vai se meter nisso? Oh, sim senhora Olha para isto, é maluco Eu acho que a gente não chega lá, não é? Olha aqui Uh, uh Olha lá Uh, opa Pai Olha aí Tivemos ouro e tudo, filhão Bora, já me vamos deslocar aqui umas pecinhas, não? É uma pintura, não Bora para isso Continua lá, siga, filhão Mete aí na maquinete Bora Isso Vamos cortar aqui caminho, não é? Ou não Ora, aqui só desfotar a paisagem Não é para isto Uh, era para ele Estou de empenhar A minha malta está muito bonita, não está? Bora Vamos meter agora aqui um bocadinho de Um bocadinho de modo, não é? Siga, filhão Olha para isto Uh, Jesus Vamos dar mais uma voltinha Olha aí Opa Ha, ha Efectacular, não é? Por isso é que eu gosto Diz-me se já os gosto, não é? Vocês podem ver Está bem apenas Uh, Jesus Calma, calma, calma Oh Está lá Segura aí Eu estava a falar com vocês Uh, Jesus Vai ser mesmo isso Espera aí Vai ser mesmo ao contrário Espera aí Isso, vai lá Siga, filhão Uh, eu sigo Tu, Jesus Não é? Isso é o que é que pode fazer Olha aqui Até vamos calar um bocadinho Olha aqui Calma e virou Olha aqui Uuuu Shhh Até parece ser leão Assim me parece Ha, ha Bora, filhão Olha para isto Uh, e vamos sair em grano, não é? Só para acabar Já dá para dar aqui Umas gasadas valentes Olha aqui, pode Vamos meter aqui para as tábuas assim O acento é duro, Zé Bora lá Siga Vamos dar mais um solto maluco Que é para acabar isto em grano Olha aqui Atenção, olha aqui Calma Isso Ui, que curva toda maluca Vai ser agora, olha para isto Vai Três Dois Uh Uuuu, quase que não chegava Ha, ha, ha Que esta foi a tangente Olha para isto Bora, e é isso Espero que tenham gostado Tudo bom em todos Obrigado por que ele foi fantástico Vocês são f*** Muitos gasadas para frente Muitos racing games Olha para isto Bora lá mais uma vez É sempre a dar Mas agora vou ter aqui um troco de moto todo maluco Olha aqui Uhuuu Então Fui, fui, vai que fui Uh, ha, ha Fui